A acusação norte-americana diz que Chang fez parte do grupo de dirigentes corruptos moçambicanos que terão conspirado com banqueiros do Credit Suisse para garantir um empréstimo avalizado pelo Estado para projetos marítimos que nunca se concretizaram, mas que avolumaram a dívida pública moçambicana. O juiz negou o pedido do ex-ministro de libertação sob fiança, sob risco de fuga, além disso, os procuradores defendem que Chang deve permanecer sob custódia porque Moçambique não tem um acordo de extradição com os Estados Unidos. Manuel Chang foi ministro das Finanças de Moçambique entre 2005 e 2010 que terá avalizado dívidas de 2,7 mil milhões de dólares e 2,5 mil milhões de euros secretamente contraídas a favor da Ematum, da Prondikus e da Man, empresas públicas referidas na acusação norte-americana, entre 2013 e 2014. Agora, qual deverá ser a estratégia de defesa de Chang no contexto norte-americano?